O motociclista, ele praticamente nasceu de novo depois daquele acidente que eu já mostrei um pedacinho na 280, foi em Rio Negrinho Dá uma olhada nessa imagem aqui, enche a tela aí Foi um susto Olha só, o caminhão fez essa conversão pra esquerda e o motociclista não conseguiu parar As câmeras de monitoramento registraram em detalhes o momento da batida, o caminhão corta a frente da motocicleta e é inevitável o acidente Olha só, o condutor da moto, ele não consegue frear bate na lateral do caminhão e vai parar embaixo das rodas do mesmo caminhão Olha só, de novo a imagem pra você Apesar de tudo isso, não passou de susto Por sorte, ou coisa de Deus Ele não só sobreviveu nesse acidente como não sofreu nenhuma fratura Não me pergunte como É um milagre Que sorte desse menino, hein? É um milagre Que sorte desse menino, hein? E aí